Bom dia! Hoje nós não estamos viajando. Cadê o Calu? Estou escondidinho aqui atrás da cama, né? Nós estamos parados no drive-thru, porque hoje é o dia do Calu fazer a segunda dose da vacina dele. Eba! Está aqui a carteirinha. Estamos tomando um chimarrão. Já tomei a primeira, agora vou para a segunda, agora vou estar liberado. Liberado não, vai estar... No bom sentido, mas ainda temos que se cuidar bastante. Em parte, assim, a gente vai estar prevenido. É, com mais fé, com mais esperança, né? Mas igual os cuidados continuam. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sim, sim. Esse negócio aí vai terminar logo. É. E aí eu vou dar um chimarrão para ele, eu vou pegar o celular, sabe por quê? Porque hoje ele está de aniversário também. Eu nem dei os parabéns, né? A gente saiu na corrida, gente. Eu nem dei os parabéns para ele ainda, né? Mas eu vou dar o chimarrão para ele e daí depois eu vou gravar. Tu quer mostrar para... Não, não pode. Porque é por causa das placas dos carros, né? Mas também nem aparece a fila. A gente está o quê? Um quilômetro? Acho que não, né? Está uns oitocentos metros. É. Até isso que a gente veio uma hora mais cedo e mesmo assim tem uns oitocentos metros de fila mais ou menos. Não, mas está bom. Esperar um pouquinho não fez mal. Daqui a pouco a gente se encontra já lá, por lá, né? Para mostrar que ele está imunizado. Oiê! Olá, pessoal. Eu estou dando de presente para o meu marido agora de manhã. Ele sabe que ele está de aniversário, né? Sabe o presente? Uma injeção no braço. Uma vacina. Top. E eu trouxe ele, vim junto. Na verdade, eu vim trazer ele para garantir que ele vai mesmo fazer. É, ela vai ajudar a me segurar. Ela vai me segurar para eu não fugir da vacina. Sim, pessoal. Ele está fazendo hoje de manhã, então. Ele vai receber a segunda dose. Aqui está a caderneta dele. Deixa eu ver se aparece a primeira. Primeira dose. Não, agora aparece um pouquinho. Vai sim. A primeira dose aqui no cantinho, né? E logo, daqui a pouco, ele vai fazer a segunda. Então, vai receber. Graças a Deus, né? Ah, que bom. Ainda bem que estamos se liberando desse fardo. Não, não se liberando, não. A gente está tendo imunizações, de certa forma. Mas o álcool gel está aqui do ladinho de nós, né? Sempre nos acompanhando. A máscara também está aqui, a dele. É, a gente sempre se preveniu bem, né? As minhas estão aqui. E mora um monte. Não, eu tenho uma branca dele aqui também, ó. As minhas são as estampadas. Olha. Mas a gente vai continuar sabe lá quanto tempo ainda usando máscara, né? É. Infelizmente estamos assim ainda. Vamos ter que usar, né? Usar máscara e álcool gelo e distância social. Chimarrão só entre nós aqui, né? É. E os nossos filhos em casa que convivem com nós. Então, a gente toma chimarrão compartilhando, né? É. Entre nós aqui, já que a gente está assim só na família, estamos igual juntos, né? Uhum. Todo mundo junto. Então, não tem porque não tomar chimarrão. É. Vocês estão vendo que a van já está pronta. Nós estamos aqui com a cortina. Dá para ver a cortina aqui. Os vídeos da van já estão chegando essas semanas de encerramento dela, né? E a gente já está partindo para trabalho, né? É. O sol está pegando na cara. Por isso que ficou meio... Não, não faz mal. Não dá nada. Vocês vão ter que se acostumar com as imagens meio esquisitas. Porque é eu e o Caluco que vamos anunciar na estrada, né? Mas quando a gente estiver no sítio, daí a Karine, que vai cuidar dessas partes de gravação, aí vai ter vídeos mais bonitos, melhores, né? Mas na estrada vai ter muito improviso. Então, vocês vão ter que se acostumar com a ideia. Vou fazer um estrago, né? O chapéu. Está saindo perna da Karine, né? Para ajeitar tudo depois. Gente, a gente se encontra daqui a pouco lá embaixo, né? Porque nós estamos assim a 800 metros, mais ou menos, de onde vai ser o início da vacinação. E está vindo muita gente. Então, vai ter bastante gente hoje igual. Mas é bom. Daqui a pouco a gente se encontra, né? Até mais. Olha, a gente já estamos quase chegando de novo. Eu não vou botar assim, ó. Lá está o pavilhão, né? E os caras já estão se colocando lá em frente para começar a vacinação. Muito legal. Muito rápido. E mais uma coisa interessante. Quem lembrou, no caso, não foi muito anunciado, né? Mas era importante trazer um quilo de alimento não perecível. E eu trouxe óleo. Dá no mesmo, né? E já está começando a andar a fila de novo. Para eles, ao mesmo tempo de que fazem a vacinação, eles fazem também a arrecadação de alimentos não perecível, né? Para a campanha. Ah, tu quer falar? Ah, agora está. Ah, agora está. Ah, agora está. Vai aparecer também? Isso aí. Eu vou vacinar um pouco. Se coloca ali, vamos ver. Quero um pouquinho. Só um pouquinho. Quero gravar. É para um canal do YouTube. Bebe. Sim. Tá certo, pai? Tá. Tá tranquilo. Tá. Entra aqui. Feito. Obrigada. Pronto. Já chegamos em casa. O maridão já está devidamente vacinado. E aqui eu já estou preparando uma tortinha para o aniversário dele. Vai ser uma torta de bolacha e nós vamos fazer também um churrasquinho. E aí eu queria mostrar para vocês, sabe por quê? Porque é o mesmo creme que acompanha o sagu. O tradicional sagu aqui do Rio Grande do Sul. O link já está aí logo abaixo, gente. Logo abaixo do vídeo. Vai ali que você já vai encontrar o link das receitas. Por falar nisso, tem uma playlist só de receitas do canal. Tá facinho, facinho de vocês encontrar aquilo que você quer encontrar no canal, gente. Playlist de vasos de concreto, playlist de horta, de pomar, de jardim, de animais. Tá tudo organizadinho. O que mais que tem? Meu Deus. Benefício de plantas eu acho que deve ter também. Bom, gente. Eu estou meio perdida. Receitas, enfim. E viagens. Então, agora sabe como é que eu vou fazer? É bem simples. É uma tortinha de bolacha que todo mundo é apaixonado. É bem difícil para alguém não gostar de uma tortinha de bolacha, né? E em conta também. É bem em conta. Aqui eu estou usando a bolachinha ao leite. Né? Não importa a marca. É uma bolachinha ao leite que eu tinha em casa. E eu tenho de reserva uma bolacha Maria também. Que se faltar, eu vou abrir esse pacotinho e vou usar ela. E também pode ser a bolachinha de maisena. Isso é opcional, né, gente? Opcional. Então, eu começo com um creminho no fundo. A gente faz uma caminha primeiro, né? E essa bolachinha pode ser molhada no leite, no suco, em alguma coisa, se você quiser. Se você não quer, não precisa molhar. Pode já colocar, deitar ela aqui dentro assim mesmo. Olha só. Um creminho bem fácil de fazer. Ó, levamos a bolachinha. Só não pode ser bolacha salgada, né? Daí ainda vai dar um... Um agridoce. Eu acho que vai dar uma briga de sabores. Temos chorando, Juli. Sabe por quê? Porque eu tinha um pacotinho de bolacha salgada. E... Junto com os outros, né? Tava tudo junto. E... Justamente aquilo que eu disse. Não bote bolacha salgada. Eu estava botando bolacha salgada. Agora eu preciso. Deixa eu lavar minhas mãos aqui. Fijou de creminho. Agora sim eu vou para as bolachinhas doces. Que mico! Ah, mas isso é bom, né gente? Seria feio se eu não mostrasse. Mostrar tudo no canal. 100% como as coisas acontecem, né? Achando que... Deixando parecer que tudo sempre acontece perfeito. Mentira! Não, gente. Acontece tanta coisa errada como... É o dia a dia da gente, né? Então, agora sim. Tudo certinho aqui. Vamos botar as bolachinhas doces. Aqui, né? Fazer a caminha de bolacha. Se a gente molha elas, Umedece elas, elas ficam mais... Como é que vou dizer? Elas meio que se misturam mais no creme. Vamos supor assim. Eu nunca molho. Eu gosto delas mais sequinhas assim. Aqui no final eu vou colocar assim. E assim eu vou fazer Até encher o meu refratário. Até em cima. Agora eu boto uma camada de creme. Mais uma camada de bolacha. O importante é não usar o creme muito frio. Quando você não molha a sua bolacha em alguma coisa. Se o creme tá quentinho, Ele vai umedecer a bolacha. E se ele tá frio, Ele não vai passar muita umidade pra bolacha. Então eu vou fazer agora A continuidade do meu... Da minha torta. E depois eu mostro no final como é que eu vou deixar ela prontinha. Ó, já fiz a nossa torta toda forradinha. Agora eu vou botar chocolate granulado em cima. Simples assim. Delícia. Não tem quem não gosta. Baratex. Maravilhosa. Acompanha o churrasco perfeitamente. Após o churrasco, é óbvio né gente. Depois do churrasco, toma um cafezinho. E aí... Uma tortinha de sobremesa. Claro que eu não vou poder botar uma... Uma vela aqui né. Porque 60... Acho que não precisa mais vela né gente. Depois de 50 já não precisa mais vela. Tá bem bom. E aí, fiquem com a gente. Daqui a pouco nós vamos fazer um churrasquinho. Simbora então ver o que o Calu tá fazendo. Olha, ó. O que tá fazendo aí Calu? Fazendo uma carninha. Hoje de noite. Daqui a pouco. Quantos aninhos não vai avisar? Não. Eu disse... Eu disse que eu não ia botar vela na... Na torta. Porque não cabia. Depois dos 50 não precisa mais vela né. Mas... 60 aí. 6.1 não se diz mais 61. 6.1. Fica mais chique. Ou engana mais a torcida. A cara não engana. Então gente, o aniversário do Calu vai ser assim ó. Apenas aquela torta. E... E o churrasco né. O churrasco tá grandão. Porque a gente vai congelar um pouco. Não somos tantas pessoas assim. Ele tá meio de costa. Porque ele tem que tá sempre girando. Nós não temos uma giratória né. Churrasqueiro pobre. Mas são as melhores. Gente, não faz ideia o que é bom churrasquinho com cheirinho de fumaça de lenha né. E ali tá? O André. O vídeo de hoje é esse gente. É simples. É só pra mostrar o que a gente tá fazendo. Ele não tá muito bem né Calu. Tá com um pouquinho de dor de cabeça. A reação da vacina é só uma dorzinha de cabeça. A dele no caso né. É. Normal. Não se assustemos. Eu acho que dá pra gente dizer né. Que vale a pena fazer a vacina né. Pensar um pouco. Mas fazer né. Sempre é bom. Tá protegido né. Faz tanto tempo que o pessoal. A maioria faz a vacina pra gripe né. Uma a mais também não vai fazer diferença. Não. Protege. Queira ou não queira. Mas protege. Não conhece ninguém que tenha virado jacaré. É. Ele virou jacaré até agora. É. As reações são diferentes pra cada pessoa e pra cada marca. Não quer dizer que uma marca de vacina vai reagir igual pra cada pessoa. Então a gente nunca sabe que reação que vai ter. As vezes é uma dorzinha no corpo. Uma dor de cabeça. Uma dorzinha no braço. Né. Uns tem um pouco mais forte. Mas. Não se assustemos gente. Bora lá. Tenho certeza que não é pior do que pegar o vírus. É. Deve ser bem mais. Bem melhor do que pegar o vírus. É. Grande abraço a todos. Tchau tchau. Eu acho mais.